Esse pão caseiro fica muito bonito, muito saboroso e olha como ele fica fofinho. Vem comigo aprender! Vamos adicionar aqui 250 gramas de abóbora cozida, 100 ml de leite, 1 colher de chá de sal, 2 ovos inteiros, 7 colheres de açúcar e 15 gramas de fermento fresco. E agora vamos bater. Terminamos de bater, vamos despejar aqui na nossa bacia. Vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Vai adicionando a farinha de trigo aos poucos e mexendo. Mexendo sempre até que a nossa farinha de trigo seja totalmente absorvida. Mexendo aí devagar sempre. E a farinha de trigo aqui nós vamos utilizar meio quilo, mas nós vamos ir adicionando aos pouquinhos. Vai adicionando e vai misturando. Já vou retirar a colher porque eu quero colocar as mãos na massa pra poder sentir a textura. Vou despejar aqui o restante da farinha de trigo. Pode sovar essa massa aí muito bem sovada. Vou despejar aqui na mesa. Ó, despeja na mesa pra poder dar aquela sovada bem boa pra deixar nossa massa bem fofinha. Ó, tá bem grudentinha ainda, mas nós vamos ir adicionando farinha de trigo, tá? Sempre aos pouquinhos e sovando muito. Ó, agora nós vamos ir jogando punhadinhos de farinha de trigo, tá? Vai sempre jogando punhadinho. Ó, vamos sovar a nossa massa aí bem sovada até que ela fique bem lisinha. E aguarda aí que tem um segredinho ainda nessa massa, hein? Pra esse pão ficar bem fofinho e bem diferenciado, tem um segredo aí. Eu já vou contar pra vocês, já vou mostrar pra vocês. Vai sovando essa massa aí, hein? Sova ela até que ela fique bem lisinha. Belezura? Nossa massa está lisinha, você vai abrir ela. Abriu. Agora que entra o segredo, hein? Duas colheres de margarina. Coloca essas duas colheres. Já põe um pouquinho de farinha de trigo. Agora você vai sovar essa massa. Vai sovar como se não houvesse amanhã, hein? Ó, pode sovar essa massa aí, tá? Agora sim ela vai pegar o ponto que nós precisamos. Então sova bem rápido. Pode sovar. Agora ela vai ficar mais molinha. Vai parecer que ela desanda. Só que não. É agora que nós acertamos. Abre ela, já joga o punhadinho de farinha de trigo. E continua a sovar. Como vocês estão vendo aí, são dois segredinhos. O segredo é colocar a margarina na metade, quando já está sovando. E aí sovar mais. Mas muito bem sovado. Se você fizer esses dois passo a passo aí, seus pães serão um sucesso. Como essa receita não é aquela receitinha tradicional de pão caseiro, vai ter aqueles que vão dizer que não gostam. Mas você faz aí e depois você volta aqui me contar o que eles acharam. Porque fica maravilhoso, fica bom por demais. É impossível não gostar desse pão aqui, hein? É só você seguir o passo a passo que vai ficar muito bom e com certeza a família vai adorar. Estão vendo aí, né? Nós vamos conversando e a massa vai chegando no ponto que nós precisamos. E tem que sovar muito bem sovado, porque não vai passar por cilindro. Então é nós mesmos que vamos deixar essa massinha aqui, ó, desse jeito. Massinha no ponto. Vamos colocar ela para descansar. Daqui 20 minutinhos nós voltamos. Nossa massa cresceu. E agora nós vamos modelar o nosso pão. Já sova ele um pouquinho para ele voltar o início da fermentação. Pronto. Já vou dividir a nossa massa. A modelagem é livre, tá? Eu vou estar fazendo aqui três pães. Vocês podem estar dividindo aí, fazendo quantos pães vocês quiserem. E se você quiser saber o tamanho da minha assadeira, clica aí na descrição que vai ter. Então agora você vai pegar o rolo de massas. E vai começar a alisar essa massa. Ó, vai alisando. Vai virando ela. Ela já vai ficando lisinha, tá vendo? Essa massa não dá trabalho. Muito fácil de modelar. E conforme ela vai crescendo, vai ficando mais fácil ainda. Ó, agora você pode, agora você pode colocar um pouquinho de farinha de trigo. Que essa farinha de trigo vai ajudar a fazer com que a nossa massa fique mais lisinha, mais bonita. Agora você vai pegar a pontinha dele lá e vem enrolando, tá? Pode vir enrolando. Quando chegar aqui no final, você tem a opção de terminar de enrolar. Ou você pega o seu próprio cortador e faz uns cortezinhos assim. Terminou de cortar, você vai pegar e vai fazer uma trancinha. Depois que nós fizemos a primeira, nós já vamos começar a fazer a nossa segunda trancinha. Muito fácil, né? Tá vendo? Não tem erro. E o seu pão, além de ficar bem fofinho, fica bem bonito. E quem diz que não gosta de abóbora, vai se apaixonar. Pronto. Deixa eles juntinhos e agora você termina de enrolar. Terminou de enrolar, você vai pegar o seu pão com cuidado. E olha que bonito que ele ficou. Pega a sua assadeira, unta ela com óleo ou margarina, o que você preferir. Coloca ele e já podemos fazer o nosso próximo. O próximo nós vamos fazer da mesma forma. Já pega ele, já joga um pouquinho de farinha de trigo. Já vem com o rolo de massas e começa a alisar essa massa. Sempre virando. E como vocês podem ver, começou a crescer, a massa fica até mais fácil de modelar. E olha essa cor de abóbora, como é bonita. Muito bonita a nossa massa, né? Ó, já vamos começar a enrolar. Chegando aqui, você vai cortar novamente. Aí já vamos fazer a nossa trancinha. Estão vendo? Não tem segredo, né? É muito fácil de fazer. Chegou aqui, dá uma macetadinha aqui. E já partimos para o nosso próximo. Olha aí. Já vamos fazer a próxima trancinha. Hum, esse pão fica uma delícia. Perfeito. Aí agora você só vai enrolar. Terminamos de enrolar. Já vamos pegar ele com cuidado. E vamos colocar na nossa assadeira. E já podemos fazer nosso último. O último do mesmo jeitinho. Não tem segredos. Esse último eu vou fazer bem rapidinho. E já já eu mostro para vocês colocando na assadeira. E olha nós enrolando o nosso último pãozinho. E agora é aquele momento de cortar para nós fazer as trancinhas. Prontinho. E o nosso último pãozinho está pronto. É só colocar na assadeira. Pões prontos. Agora você vai deixar eles descansar aqui por 45 minutinhos. E aí a gente volta. E os nossos pões cresceram. Olha que belezura. Um mais bonito que o outro, né? Além de gostoso, ainda está ficando muito bonito. Vai surpreender a família. E agora nós vamos levar para assar. Bora levar o forninho. O meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus. Vou levar lá por mais ou menos uns 35, 40 minutinhos. E aí eu já volto para mostrar para vocês. E olha como os nossos pões saíram do forninho. Olha que bonito que ficaram. Além de gostoso, ficou muito bonito. E agora nós vamos abrir para nós ver como que ficou a parte de dentro desse pão. Olha que lindo que ficou esse pão. E está muito fofinho. Agora vamos passar uma manteiga. E agora é só aproveitar. E se você é novo por aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, não for inscrito, se inscreve. Aproveita e compartilha. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL